Olá galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui desse canal, né cara? Esse canal que você curte quando fala bem das coisas que você gosta e o canal que você detesta quando fala mal das coisas que você gosta porque é assim que as coisas funcionam, né cara? As pessoas são imparciais, infelizmente. Então no vídeo de hoje eu resolvi comentar sobre um que eu tava assistindo, cara eu assisti as duas temporadas, pra ser sincero, eu tava meio que sem nada pra fazer ele tava lá moscando e eu fui lá dar uma olhada porque assim, eu sou bem aleatório, tá? Eu tô aqui de boa e do nada eu resolvo assistir qualquer anime aí e dessa vez eu resolvi ver um bem peculiar, né? um que é deveras curioso, eu diria o eu que quando começou a ver animes alguém me indicasse esse anime, eu ia ficar tipo não, você tá me zoando, né cara? Isso não existe mas realmente existe que no caso, animesinho de garotas-cavalo correndo é, pois é, literalmente isso os japas não tem o que fazer e no caso eu tô falando de um amusume sim, exatamente, um amusume você provavelmente já viu esse meme que tá passando aí na tela em algum lugar e ficou se perguntando ah, essa legenda, será que é verdadeira mesmo? mas óbvio que não, dá pra ver que é montagem, né? mas tem gente que acreditou e assim, obviamente eu fui lá esperando que, sei lá ah, eu acho que eu ia dropar na metade ou no máximo eu ia ver a primeira temporada, né? porque tem duas temporadas e cara, não é que eu estava enganado? o anime é realmente bom, cara sim, ele é divertido foi de onde eu resolvi fazer uma reviewzinha sobre ele, né? pra ver se vocês querem dar uma chance ou não e também porque eu estou enrolando mais uma vez e é isso aí bem, um amusume originalmente foi lançado acho que em 2018 se eu não me engano e bem, é legal o esquema de um amusume porque ele é tipo Jojo, tá ligado? só que melhor na primeira temporada a gente meio que tem um foco em certas personagens e na segunda já troca o foco isso é meio arriscado, né? porque geralmente quando as pessoas se apegam aos personagens da primeira temporada eles querem ver esses personagens na segunda, né? então é uma manobra bem arriscada talvez tenha dado ruim, talvez o anime tenha perdido um pouquinho de público, né? sempre acontece mas aqui não aqui foi bom eu já vou chegar lá, calma vamos do início vamos à primeira temporada na primeira temporada a gente acompanha a Especial Wiki, né? que é uma garota cavalo do campo, né? que resolveu ir para a cidade grande para poder estudar e obviamente poder participar das competições de corrida, né, cara? eu me esqueci como é que se chama a corrida de cavalo nossa, foi mal, cara eu sou péssimo nisso acabei de assistir um anime e eu não me lembro sim, eu sou desse jeito mas enfim, ela queria ir lá vai ter que entrar no colégio para poder participar das competições, né? e tipo, a primeira temporada a gente acompanha basicamente o ponto de vista da Especial Wiki entrando nesse mundo a gente conhecendo sobre as regras, né? isso que é interessante conversar com a Especial Wiki porque como ela também está entrando nesse mundo agora a gente vai acompanhando ela nessa jornada e obviamente a gente vai aprendendo as coisas juntos tipo, regras tipos de modo de competição essas coisas então, é interessante essa parte é interessante esse ponto de vista para a gente começar pela Especial Wiki então, a gente acompanha ela lá entrando, né? ela vai lá fazendo companheiras, né? que por sinal, nossa se tem uma coisa que pode se chamar de inúteis, né? por assim dizer, né? falando de um jeito porque o cruel são as coadjuvantes, né? as personagens secundárias nossa, elas não servem para nada, cara literalmente elas só estão lá para ser, sei lá alívio cômico e dar suporte emocional para os protagonistas, né? para as protagonistas, no caso tipo assim, tirando as garotas principais, né? e as suas rivais principais por assim dizer o único personagem que tem uma certa relevância é o treinador, né? assim, é um pouquinho de relevância mas até que ele tem quando ele vai recrutar as suas garotas dos cavalos e ele chega de um jeito não tão bom, né? com certeza esse anime seria cancelado se ele fosse popular para valer, né, cara? no caso, cancelado no Twitter, tá? não cancelado no Japão porque os Japas estão um pouco se ferrando para o que a gente acha então, continuando falando sobre a primeira temporada é basicamente isso, cara a gente vai acompanhar lá a Especial Wiki ela é uma protagonista bem padrãozão eu diria, né? otimista quer alcançar o seu desejo de ser a corredora número um do Japão, né, cara? bem padrão anime, né? ser o Rei Mago ser o Rei dos Piratas tá ligado? a trama da primeira temporada vira em torno da Especial Wiki competindo com a Suzuka, né? que no caso é a corredora mais top e tal top 1 vence todas as corridas e tipo elas meio que tem uma rivalidade ali tá ligado? mas obviamente no meio dessas rivalidades a gente tem todo um drama, né? de ambas as personagens a Especial Wiki se machuca a Suzuka entra em um conflito interno se ela quer mesmo continuar correndo ou não esses bagulho, né? sabe? que precisa ter uma trama por trás só corrida frenética não dá inclusive acho que vale destacar isso também, né? a corrida em si, né? a corrida em si é divertida do anime é, cara dá bastante emoção e tem certos momentos que é bem imprevisível o que vai acontecer tipo, você tá lá assistindo ah, já saiu o resultado daqui aí do nada opa, calma lá não era isso que eu tava esperando então, sim tem esses momentinhos assim, né? de vez em quando não é sempre, né? óbvio às vezes você vai dizer ah, é isso que vai acontecer e acontece mas é interessante ter umas quebras de expectativas de vez em quando, né? e bem, a primeira temporada ela é bem ok também, né? é tudo bem ok na primeira temporada tanto as personagens quanto a trama em si mas o negócio começa a ficar incrível mesmo na segunda temporada a segunda temporada escala em um nível absurdo porque é o seguinte quando a gente troca pra segunda temporada a gente tira o foco da Especial Week e da Suzuka e a gente vai focar nas novas personagens principais, né? mas sim a Suzuka e a Especial Week aparecem na segunda temporada tá? menos a Suzuka a Suzuka acaba indo pra gringa por certos motivos lá que eu não vou dar spoilers mas a Especial Week tá lá e ela virou muito figurante eu acho que até deram uma nerfada nela pra ser bem sincero mas beleza a segunda temporada é o hype por quê? bem, aí lá a gente acompanha Tokai Teio Teio que ela vai ser basicamente a nova Especial Week dessa temporada só que ela tem um jeitão sabe? a mais de superação a trama dela é mais pegante eu diria, né? é, te marca mais ao decorrer da segunda temporada porque caramba o que que dá muita coisa errada na segunda temporada tipo, muito mesmo isso é porque ela nem é a melhor personagem tá? tipo, ela é uma personagem boa mas quem rouba a cena na segunda temporada com certeza é a Manjiru McQueen sim, o nome da personagem é McQueen essa parte eu achei muito engraçada porque não tem como principalmente se você já viu o filme Carros da Pixar, né? então, já sabe eu fiquei lá esperando ela soltar um kachau é um Amosumi não é um mangá ou uma light novel ou uma visual novel ele é um jogo gacha sim, pois é ele é um jogo gacha então, se você quiser ter suas próprias coleções de Garotas Cavalos já sabe o que fazer, né, cara? pra quem sabe, gacha é que nem um Genshin Impact tá? vou usar ele aqui como exemplo porque é um jogo bastante popular, né? enfim, mas eu acho o Genshin mais divertido porém, se você quiser aí, um dos Garotas Cavalos fazer sua própria harem mas bem, a segunda temporada esse foco aqui na Teio e na McQueen é incrível, cara tipo assim os dramas delas conseguem superar muitos da primeira temporada são muito superiores a animação deu uma melhorada também no traço deu uma troquinha de estúdio tipo, cara é impressionante a McQueen ela é a melhor personagem disparada desse bagulho todo é impossível, cara você consegue se apegar a personagem com todos os seus dramas que vai acontecendo ao decorrer da segunda temporada é incrível e as corridas também nossa a corrida dela contra a Teio é um absurdo, cara é aquela corrida que você se empolga e fica lá caramba, o que vai ganhar? e enfim aí você também não sabe pra quem torcer porque ambas são muito boas mentira você torce pra McQueen porque ela é muito superior a Teio e é isso aí tamo junto Tim McQueen aí quem já assistiu e se encerra de um jeito até que bem fechadinho cara assim, como é um anime meio que original porque jogo gacha daquele estilo não tem exatamente uma historinha então eles podem encerrar quando eles quiserem pode ter 10 temporadas ou podia ter só uma até porque o jogo ele vende pra caramba no caso é um dos jogos que mais rendem dinheiro pro Japão pra vocês terem uma noção então deve depender mais se eles vão querer mais temporadas ou não dinheiro eles tem pra investir com certeza mas é isso o Amosumi é um anime bem divertido que eu não esperava nada e eu acabei me divertindo bastante com ele e acabei encontrando um personagem bem legal né cara no meio desse anime gente basicamente foi isso espero que vocês tenham gostado cara como eu falei é só mais um videozinho enquanto a temporada não acaba porque parece que ela não acaba nunca tô esperando ela terminar pra gente poder fazer finalmente o vídeo de impressões finais mas é isso comenta aí embaixo se você já assistiu o Amosumi se você vai dar uma chance depois desse vídeo e é basicamente isso se gostou deixa o like aí embaixo inscreva-se no canal caso a gente não seja inscrito ativa o sininho para não perder os próximos vídeos valeu tamo junto e fui E aí o Legenda Adriana Zanotto